I'm in an emergency Mas pra falar a verdade já Agora eu não queria ver Vai fazer o que? Eu e a mãe, meu amigo, eu queria me bater Sei que tô atrasadão E é verdade o que eu falei E da próxima vez Eu vou tentar adiantar o despertador A aula eu não posso perder Já vi todo o bebê Não vou mais chegar Atrasado Não pode até o bebê